Realmente equipe grande por aqui, todo mundo tentando dar um pouquinho de informação e sem chocar com a informação do colega. Por isso mesmo eu chego agora com uma nota emitida pela Secretaria de Segurança Pública, o que tem acontecido geralmente nesse horário, por volta das seis da noite, sete horas. Então agora há pouco a gente recebeu essa nota e já começa, inclusive, o texto falando sobre o carro que foi encontrado incendiado hoje. A nota diz que o veículo vai ser periciado e só depois o resultado vai ser possível confirmar ou não se foi utilizado por Lázaro, se tem algum envolvimento com ele, se foi ele quem colocou fogo, se ele teria utilizado esse veículo. Sobre um possível local onde o Lázaro poderia ter se abrigado, ainda hoje os policiais encontraram um lençol, e a nota diz que esse lençol encontrado também será periciado e só depois o resultado pode ser confirmado se foi também utilizado por Lázaro ou não. Mais cedo saiu uma notícia, é claro que tudo isso precisa ser averiguado e checado antes de ser repassado para o público, mas a Secretaria de Segurança Pública foi questionada com relação a isso, de que o Lázaro estaria negociando uma entrega, que ele estaria procurando um advogado criminal do DF para que ele negociasse essa entrega dele com a polícia. O que a nota diz é que sobre essa notícia nada chegou até a força-tarefa e que se isso realmente estiver acontecendo, se o fugitivo realmente estiver sendo representado por algum advogado, se houver interesse, esse advogado, escritório, pode procurar a força-tarefa para que haja uma negociação, para que haja uma conversa, mas nada confirmado com relação a isso. E ainda solicita na nota que qualquer informação, e aí a gente coloca aqui como se a gente estivesse escrevendo com letra maiúscula, né? Informação relevante, aí sim pode ser encaminhada para o disco de denúncia que foi criado desde o último domingo para receber essas informações que devem ajudar no trabalho da polícia. A gente reforça aqui, né, Magno, que são informações para ajudar e não para atrapalhar. Ah, é, nessa altura, com tanta aflição que esse caso gera, com tanto sofrimento, com tanto pânico aí nessa região, alguém, em vez de ajudar, vai plantar notícias falsas, mandar notícias falsas, informações falsas para a polícia, não dá, né? É muito complicado. Obrigado, Natália.